Você sabe o que são espécies da sociobiodiversidade? São espécies nativas do Brasil, utilizadas na alimentação e cultivadas por agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais. Com o objetivo de promover a manutenção e valorização das práticas e saberes tradicionais, a Portaria Interministerial Mapa e MMA de 2021, instituiu a lista de espécies nativas da sociobiodiversidade de valor alimentício para fins de comercialização. Abacaxi, abil, açaí, amendoim, araçá, bacupari, buriti, cacau, cagaita, caju, castanha-do-pará, gabiroba, goiaba, guaraná, jabuticaba, mangaba, maracujá, pequi, pitanga, umbu, uvaia e outras tantas. São 120 espécies. Essa lista está disponível no Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, CIB-BR, facilitando as buscas e acesso às informações sobre essas espécies. Para acessar a ferramenta, clique em Atlas, e depois, Lista de Espécies. Ou role a página e clique em Explore, e então clique na ferramenta, Listas de Espécies. Abrirá uma página com diversas listas publicadas no CIB-BR. Digite a palavra sociobiodiversidade na barra de buscas. Clique na lista Mapa, MMA de 2021. Para ter informações sobre a portaria referente a essa lista, clique em Informações da lista. Role a página para você ver quais espécies compõem essa lista. Você pode clicar em cada uma delas ou pode selecionar algumas espécies, utilizando alguns filtros disponíveis no quadro ao lado esquerdo, como família, tipo de uso, ou região geográfica. Selecione as espécies com indicação do consumo do fruto e natura. São mostradas 52 espécies. Clique em Ver registros de ocorrência. A ferramenta traz os registros disponíveis na plataforma para cada uma dessas espécies. Você pode ver esses registros no portal espacial do CIB-BR. Basta clicar em Ver no portal espacial. Nessa ferramenta, você poderá ver a distribuição de cada uma das 52 espécies selecionadas. No lado esquerdo, em Facet, clique na aba e selecione Scientific Name. A ferramenta mostra o número de registros para cada uma das espécies, em cores diferentes. Caso queira ver os registros de uma única espécie, basta clicar no nome da espécie. Você pode ainda sobrepor camadas ambientais. Para isso, no menu superior, clique em Adicionar, e depois, Base de dados. Na janela, digite uma palavra relacionada à camada ambiental que deseja buscar, por exemplo, o C. Escolha a camada de unidade de conservação, e clique em Next. Você pode dar zoom para ver as ocorrências de determinada unidade de conservação. Clique no ponto para ter mais informações sobre o registro. Clicando no nome científico, abrirá a ferramenta Catálogo de espécies, onde você terá mais informações sobre essa espécie, por exemplo, se é uma espécie que consta na lista de ameaça do Brasil, dos estados ou da IUCN. Clique na aba Classificação, para saber sobre a taxonomia da espécie. Você poderá acessar artigos científicos, ou publicações do Jim Bank, e ainda saber quais instituições publicam registros sobre a espécie. Conheça as espécies da sociobiodiversidade. Acesse o Cibbr.